Se confirmar que o PS tem uma maioria absoluta, tem portanto um horizonte de governação de 4 anos, eu sinceramente não estou a ver como é que posso ser útil neste enquadramento. Eu gostava de perguntar que não percebi bem o que é que vai acontecer consigo na liderança do PSD, isto é, não consegui perceber, vai demitir-se, se o PS, pois viste, isto... Eu disse isso em português, se você quiser, não posso dizer isso em inglês, eu preciso em inglês, eu disse tudo em português, eu disse tudo em português, eu disse tudo em português. Doutora, por favor, não percebo alguma coisa. PSD, 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 PSD. Se me permite, eu não percebo alemão, portanto não sei o que é que é que é isso. Mas é que eu tinha dito em português antes, tentei a ver se entendi em alemão, como não percebeu que em português. Mas vai demitir-se, é isso? Vai demitir-se se o PS tiver maioria absoluta. Se se vai demitir da liderança do PSD, se o PS tiver maioria absoluta. Eu já lhe disse uma data de vez, eu não sou de dramas, eu disse, não, eu já disse em português correto, já lhe disse em alemão, também não percebeu, já não sei o que é que se vai dizer mais. Eu já disse que eu sou o primeiro a não conseguir argumentar qual a utilidade que eu posso ter depois do PS ter uma maioria absoluta. Eu não posso ser mais claro. sou o primeiro a não conseguir argumentar. Como é que eu posso ser útil ao PSD continuando no lugar? Agora não é preciso fazer aqui um drama, não é? Calma. Tá? Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.